Criada para ser um verdadeiro cartão postal, o local ainda é conhecido pela beleza, mas sofre com os efeitos de esgoto lançado nas águas. Com isso, a lagoa é considerada imprópria para banho e pesca. Mas um flagrante trouxe preocupações. Estas imagens mostram diversos jovens tomando banho livremente num lugar que mistura água a esgoto. Os jovens ignoram o perigo e se divertem. Além do esgoto, outro problema constatado é a falta de informação. Não existem placas que alertam sobre a proibição de entrar na água e, muito menos, vigilância para inibir que a população use a lagoa para banho e atividades aquáticas. O vídeo foi feito por um morador e enviado para a imprensa. O lançamento de esgoto na lagoa do projeto já foi denunciado diversas vezes e apontado como um grande prejuízo para o manancial. Porém, até agora, nada de prático foi feito para resolver o problema. Nesta manhã, nossa reportagem tentou falar com o SAAI. Porém, um diretor interino ficou de conversar conosco, o que ainda não aconteceu. Já em contato com o setor de comunicação da Prefeitura, a informação é de que a linha verde é monitorada por agentes da Guarda Municipal. O município flagrou pessoas tomando banho e até pescando irregularmente, diz a nota. E ela segue. As duas práticas não são permitidas. Nesta semana, a patrulha da Guarda Municipal foi ampliada no local. Caso flagre alguma dessas situações, o morador pode acionar o 153. Fecha a nota da Prefeitura. Enquanto não há ações para impedir o lançamento de esgoto na linha verde, essas práticas, que poderiam fazer parte da vida do linharense, vão continuar significando o risco para a saúde de quem arriscar tomar banho no projeto. reduzindo para a saúde de quem Busse de quem arriscasse. É muito bom. struct Yemen. a